Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Senhores Deputados. Eu penso que da exposição inicial do Sr. Ministro ficou particularmente claro que a existência de uma política cultural real faz toda a diferença face à mera gestão de ocorrências que marcam, ou que podem ter marcado, opções políticas anteriores que agora hoje, curiosamente, se descobrem como amantes da atividade cultural e particularmente vocacionadas para as políticas culturais. E eu acho que isto fica particularmente patente a dois níveis. Por um lado, a opção estratégica de reerguer a cultura como digna de tutela ministerial tem depois, obviamente, impacto nas políticas públicas que se podem construir. Tem impacto, desde logo, na capacidade da cultura de se poder articular com outros ministérios e poder produzir resultados como aqueles que o Sr. Ministro referiu, quer na articulação com o Ministério dos Gostos Estrangeiros, quer na articulação com o Ministério da Educação no relançamento do Plano Nacional de Leitura, quer até na capacidade de mobilizar esforços junto dos setores da economia e do turismo para também canalizar e concentrar na área da cultura investimento de que ela há muito carece, mas particularmente também no facto de existir uma estrutura e existir um pensamento capaz de estruturar e tomar decisões estratégicas sobre a própria orgânica e sobre o próprio funcionamento dos serviços dependentes do Ministério da Cultura. Em particular, como o Sr. Ministro referia, opções que são, enfim, há muito reivindicadas e há muito colocadas em cima da mesa, quanto à valorização de equipamentos museológicos em particular, quanto à atitude que deve ser encarada face ao território, é fruto também desta opção estratégica de ter um Ministério da Cultura ao invés de deixar arrumada ou parqueada num local menor a tutela. Mas, acima de tudo, parece-nos também que, daquilo que foi dito, a articulação entre cultura e comunicação social se torna particularmente virtuosa a dois níveis. E, mais uma vez, por muito que a oposição tente e esforce-se por não ver ou não ouvir aquilo que efetivamente foi sublinhado, vimos aqui exemplificados três ou quatro exemplos em que a tutela conjunta destas duas áreas permite valorizar a componente e o enriquecimento cultural através da comunicação social, seja através do Serviço Público de Televisão, como foi ilustrado em matéria de arquivo histórico, seja através da própria TDT e da forma como se pode utilizar o espaço que fica disponível da publicidade para assegurar divulgação cultural, seja através também daquilo que é a possibilidade de mobilizar o funcionamento do serviço da agência noticiosa para voltar a assegurar a cobertura da cultura. Portanto, tudo isto não são promenores, são efetivamente evidência de que não só a harmonização faz sentido, como ela produz resultados muito práticos e muito concretos. Mas enfim, queria também deixar algumas questões e aprofundar alguns dos temas que o Sr. Ministro referiu, em particular também, e aproveitando a deixa, mas efetivamente uma deixa que não se concretizou, Sr. Deputado Pedro Pimpão, efetivamente a matéria relativa aos apoios às artes e aos cinemas é uma matéria que tem que ser compreendida e entendida e analisada para que os próprios agentes culturais a possam debater e a possam estruturar e não fazer dela uma tentativa de lançar uma farpa quase inconsequente sobre um processo que é relativamente mais complexo do que aparenta. Porque daquilo que nos parece, e era isto que podia, para eventualmente, poder, Sr. Ministro ou Sr. Estado, desenvolver um pouco mais, é efetivamente a matéria como está pensada a transição entre um modelo regulamentar, quer no que diz respeito às artes, quer no que diz respeito ao cinema, que já se provou não ser satisfatório, não só por razões relativas às contenções orçamentais, mas também porque o próprio modelo tem que evoluir e já tem anos suficientes para fazer essa evolução, sem, no entanto, usar isto como pretexto para fazer parar todo o financiamento e todo o apoio no setor. E é isto que eu acho que deve ser particularmente enfatizado e sublinhado, porque daquilo que nos parece ser claro da intervenção do Sr. Ministro é que os apoios prosseguem, ainda que no quadro anterior, como o Sr. Estado agora mesmo deu nota, assegurando que não há um hiato entre o apoio que é prestado e aquilo que são as necessidades do setor, mas obviamente também não pondo de lado um processo que deve ser participado, deve ser abrangente, e aqui mais uma vez penso que os atuais responsáveis na área da cultura não recebem lições de ninguém no que diz respeito à participação e ao envolvimento dos destinatários, e se o processo demora mais tempo é precisamente porque se quer auscultar e ter em conta as necessidades do setor, sendo certo também que todos sabemos que não é possível agradar todos em simultâneo, e portanto há que tomar decisões, mas para que essas decisões sejam estruturadas e fundamentadas, o processo tem de ser amplo e participado. E também diria, particularmente no que respeita ao cinema, esquecer que já existem e finalmente estão concretizados instrumentos fundamentais para criar incentivos, para que também consigamos, com recurso a todos os meios ao dispor das políticas públicas, nomeadamente os elementos fiscais, poder criar incentivos também para a atração de novas produções cinematográficas para o país, também é um fator que tem que ser posto em cima da balança e ponderado quando temos uma visão de conjunto que não se circunscreve, como aparentemente se pretendeu, a uma questão pontual, enfim, não a desvalorizando, e não desvalorizando que há opiniões a ter em conta e reservas que podem ser justificadas no que respeita, por exemplo, à Constituição dos Júris, mas que está longe de poder sequestrar todo o debate e em torno de uma questão pontual que está sob análise, dizer que de repente pararam os incentivos e que parou toda a forma do apoio que se poderia realizar neste domínio. Finalmente, queria também, enfim, finalmente é mesmo, num segundo final, não resista a deixar uma nota, enfim, nota em tom de desafio, tendo em conta que também o Parlamento fez esse caminho, eu acho que é um caminho que tem vindo a ser feito recentemente em relação a um património em particular que muito interessa aos portugueses e interessa também à sua presença no mundo, que é o património azulejar nacional. Nós daqui a pouco nesta mesma comissão iremos estabelecer um conjunto de resoluções que vários grupos parlamentares aprovaram, também na sequência de uma iniciativa de há muitos anos a SOS Azulejos que tem feito uma divulgação muito intensa e de proteção do património azulejar e também parece-nos que, enfim, o incentivo que sempre se obteve e os ecos positivos que sempre vieram da parte do Ministério da Cultura, continuam a ser bem-vindos e, portanto, da parte da Assembleia da República e dos grupos parlamentares proponentes, pelo menos deste, da nossa parte também, se mantém aí uma total disponibilidade para continuar o trabalho construtivo que se vem vindo a fazer. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.